Como provar para alguém que não é exagero a nossa devoção a Maria? Essa foi a pergunta que um seguidor me enviou e eu quero aqui responder para vocês, né? Primeiramente para essa pessoa e também ajudar aí a outras pessoas a terem esse entendimento. Queridos, primeira coisa que nós precisamos saber. O que é que vai servir como prova para outra pessoa que vai te ouvir argumentar? É aí que está o problema. Porque muitos irmãos aqui que me seguem nas redes sociais, disse, Daniel, eu quero que você me ensine a provar a intercessão dos santos, a provar isso, a provar aquilo. Ora, mas o que é que vai servir como prova para o outro? Um capítulo e versículo bíblico? E quando você mostra um capítulo e um versículo bíblico, será que ele vai ter a humildade de entender o que a igreja nos ensina? Gente, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que para muitas pessoas, por mais que você dê uma resposta detalhada, aquilo não vai servir como prova. Por quê? Existe algo muito importante assim entender. O que é que inutiliza? O que é que tira a produtividade de um conflito argumentativo? De um debate, de uma construção argumentativa para uma pessoa? É a soberba de vitória. Ou seja, o cara tem uma soberba de vitória tão grande que por mais que você tente, ele vai querer sempre ganhar de você na argumentação. Ele vai sempre dizer, não, mas não é isso não. A Bíblia diz, é isso, isso e isso. E ele vai lá e joga outro significado em cima dos textos que você acabou de ler para ele. Ora, e por que que para nós católicos é diferente isso? Porque para nós católicos, no catecismo, vai especificar isso no número 85, quem tem que interpretar autenticamente a palavra de Deus é a igreja. Primeiro, Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, a igreja é quem tem que dar a interpretação verdadeira. Então, para nós católicos, o que é que serve como prova? A igreja dizendo. E nem tudo que a igreja vai nos dizer vai estar escrito ao pé da letra na Bíblia. É absolutamente lógico isso. Porque nem tudo foi escrito. Alguns segundos da tua atenção, rapidinho. A gente tem um trabalho de distribuir cestas básicas, gente. Então, ajuda a gente a partir de R$ 1,00. O Pix vai ficar aqui na tela para você parar e contribuir, se você puder. Para o vídeo aí e contribuir, se você puder. Cada nome que entra lá, a gente intercede por cada um de vocês. Muito obrigado por deixar a gente continuar esse trabalho de evangelização através das suas orações e das suas ajudas financeiras, se você puder. Então, se você ainda não ajudou esse mês, faz essa ajuda, se possível. Um Pix de R$ 1,00 não faz diferença na sua vida, mas faz muita diferença na vida das famílias carentes. Conto com a ajuda de vocês. O Pix vai ficar aí na tela, tá bom? Para vocês contribuir, se você puder. Obrigado a todos que confiam no meu trabalho. Tamo junto e vamos dar continuidade ao nosso vídeo. A própria Bíblia não exige de forma alguma que tudo esteja escrito ao pé da letra. Os textos que os protestantes utilizam, inclusive eu já gravei outros vídeos sobre isso, são distorções para dizer que tudo tem que estar escrito ali. Você imagina, se em todas as épocas se pensassem assim, como é que o cânon bíblico ia ser formado? Porque não tem nenhum capítulo e versículo dizendo, olha, é para botar a Gênesis, tá, 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 é Apocalipse. Então, essa ideia é distorção. Agora, o cara diz assim, me prova que o que vocês fazem com Maria não é exagero. Aí você vai começar a dizer para ele o quê? Olha, o anjo quando chegou lá em Maria, ele chamou ela de cheia de graça. Ah, mas isso aí não é porque outra pessoa era também vista como cheia da graça, ficou cheia da graça e etc. Ora, mas nenhuma dessas outras pessoas que o protestante vai citar, o verbo se fez carne no ventre, né? Mas aí você argumenta isso e eles vão sempre vir com outras coisas. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer aqui, o que é que serve como prova para um protestante soberbo? Nada. Por mais que você tente explicar e desenhar a argumentação inteira, se ele for um soberbo, não vai adiantar. Não vai adiantar. Agora, vamos lá para alguns esclarecimentos aqui. O protestante diz que a nossa devoção a Maria é exagero. Mas por quê? Ah, porque o católico fala muito em Maria. Olha, mas na Bíblia também se fala muito em várias pessoas. Você vê Jacó, Abraão, nosso Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó e etc. Fala muito. Na Bíblia também vai falar que, e muito em Paulo, por exemplo, você vai ver na Sagrada Escritura, 1 Coríntios 11, do versículo 1 ao 2, quando diz assim, Tornais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí o versículo 2 vai dizer, Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais minhas instruções, tais como eu vou nos transmitir. Olha só, Paulo diz assim, Olha, em tudo vocês lembram de mim. Isso é exagero? Veja. Ai, mas vocês carregam imagens nos ombros. Josué 6, do 3 ao 6, o povo carregava a Arca da Aliança nos ombros. Isso é exagero. Lógico que não. O que o protestante precisa entender, e essas pessoas, é que toda a nossa dedicação de devoção a Maria tem um porquê. Tem um para quê, meus irmãos. E qual é a centralidade da devoção a Maria? É você se aproximar mais perfeitamente de Jesus. Porque para Deus se aproximar mais perfeitamente da humanidade, Ele veio por Maria. E veja que isso é uma visão, gente, que vai além das letras. Isso é uma realidade espiritual, é de uma riqueza espiritual imensa. Aí para mim me aproximar de Jesus mais perfeitamente, eu vou também por Maria. Porque eu imito a Jesus. Mas você vai explicar, Ah, mas na Bíblia não tem escrito isso que você acabou de dizer ao pé da letra. Mas quando o protestante quer dar significado a capítulos e versículos que favorecem as seitas deles, aí eles fogem do que está escrito. Aí eles multiplicam palavras. Então, nós precisamos entender que, por mais que eu especifique a resposta, tente argumentar o protestante, ele vai sempre querer distorcer. Se ele for soberbo. Claro, se for um cara humilde que vai escutar o que realmente você tem para dizer, é diferente. É por isso que muitos protestantes estão saindo do protestante e voltando para a igreja. Santa Catarina de Sena, ela diz assim, A alma adquire no conhecimento toda virtude e graça, uma vez que permanece dentro da luz. O conhecimento nos ilumina. O conhecimento nos faz permanecer na graça, na luz. Só que o protestante, ele fala da igreja católica sem conhecer a igreja católica de fato. Ele fala do que ele escuta dos pastores. Gente, eu sou ex-protestante. Eu sei o que eu estou dizendo, meu Deus do céu. Olha só aqui outra riqueza de ensinamento. Veja só. Conferências de São Maximiliano Maria Colbe. Satanás esforça-se e recorre a todos os meios para romper a nossa relação com a Imaculada. Por que você vê o esforço desses hereges querendo destruir a devoção a Maria? Porque o inimigo odeia Nossa Senhora, querido. O diabo odeia a Maria. Porque foi no ventre dela que o sangue de Jesus passou a existir. É brincadeira não, meus irmãos. Olha aqui outro ensinamento. Separei aqui para vocês. Olha só. Papa Francisco, na audiência geral do dia 2 de janeiro de 2013. Ele disse. Maria é a nova tenda santa. A nova arca da aliança. Mediante o seu sim, as palavras do arcanjo. Deus recebe uma morada neste mundo. Aquele que o universo inteiro não pode conter. Adquire morada no ventre de uma virgem. Está explicado por que o demônio odeia tanto Maria. Então, fala isso para quem te diz assim. Me prova que o que vocês fazem com Maria não é exagero. Você explica tudo isso aqui. E o principal motivo de eu acreditar que não é exagero é porque a igreja me confirma que não é. Se a igreja me ensina, sim, eu tenho que obedecer. Pois a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E aquela resposta simples que eu sempre ensino a vocês a dizer para os protestantes. Eu acredito na interpretação da igreja católica e não na sua. Amém? Bom, gente, eu já fiz aqui o pedido. Você que pode ajudar o nosso projeto social de distribuir cestas básicas. Você faz uma doação a partir de R$1,00. Dá pausa aí, se possível. E ajuda a gente. Certo? E você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, é só falar comigo nesse WhatsApp aqui. Certo? Tem um estudo bíblico a partir de R$2,00. Então, você que deseja, é só falar comigo. Certo? Aí no WhatsApp você fala direto comigo. Tá bom? Eu agradeço a todos que ajudam e que cooperam com a minha missão para a gente continuar os nossos trabalhos caritativos e de evangelização. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo. Tchau. Tchau.